No capítulo 9, o apóstolo Paulo explica por que enviar Tito e os irmãos antecipadamente. Ele continua a estimulá-los à caridade como uma semente que produzirá uma fartura para eles e será um sacrifício de gratidão ao nosso Deus. O capítulo fala de confiança, confiança em Deus e confiança nas pessoas. E porque confiamos, seremos capazes de cumprir a nossa parte na missão. Este capítulo também fala de generosidade das pessoas em favor de quem não tem muito. O apóstolo Paulo exalta a boa vontade de quem resolve ajudar ao próximo. Outro tema do capítulo é extraído do mundo da agricultura. Quem semeia pouco, se fará pouco. Isto vale para o campo espiritual e também para a vida no dia a dia. Precisamos jogar a semente do evangelho e orar para que os frutos possam aparecer pela graça de Deus. Para terminar, eu faço um desafio a você. Temos lido a Bíblia todos os dias. Agora, que tal ter um encontro pessoal com Cristo agora mesmo? Cristo é o autor da Bíblia. E não é suficiente apenas ler a palavra de Deus todos os dias. Devemos encontrar Cristo diariamente. Podemos ser surpreendidos com o modo maravilhoso como o Espírito Santo atuará em nossa vida pela palavra de Deus, levando-nos a encontrar Cristo e ouvir a sua voz ao ler a Escritura Sagrada. Bênçãos para você no dia de hoje. Bênçãos para você no dia de hoje. Bênçãos para você no dia de hoje. Bênçãos para você no dia.